No último episódio de Half-Life, Black Mesa Black Mesa Black Mesa Black Mesa. Porra Josué, para de estragar a minha intro, caralho. Juca, deixa eu narrar a intro. Tá bem. Obrigado. No último episódio de Black Mesa Black Mesa Black Mesa Black Mesa Black Mesa Black Mesa Black Mesa. Coveto já começa com os seus papos de cachaça. Por que? Que que é isso na mão? Tu com uma asga, que porra é essa velho? Olha, eu buguei a mão do Gordon! Vai na caça, carai! E cobei pro Encontra. Achei cara do mexicano no rodido. What the fuck? Que que tá disso aqui? O tio ali, peraí, carai. Que que é isso? E eu vou cair. Consegue sim, consegue sim! Me ajuda aqui, pô! Eu vou cair! Nossa, uma telepontinha. Ih! E morreu. Ih! Fala aí pessoal! Beleza! Como vocês viram? Mais um fucking gameplay! E dessa vez galera, voltando aqui com mais um fucking episódio de Black Mesa. E vamo lá mano! Olha, eu tô num ritmo meio louco aqui de vídeos. Por que eu tô... O pano já é o vídeo do Celeste. Último que sei, obviamente. E já tô gravando aqui. Foda-se mano! E esse capítulo aqui é um dos mais daora véi. Problema é que... Aqui eu vou ter que disparar o bagulho aqui. Ai! Será que dá pra fazer isso aqui ó? Ih! Cai! É mano, dá pra fazer essa pequena... Caralho mano! Sai daqui carai! Essa pequena zoeira... Que nem cê faz em portal. Sim, eu falei portal, não postal. Não vão confundir. Mas que que é isso rapaz? Com as turret né? Que dá pra gente fazer no portal. E... Que... Ai carai! Oi! Mimando! Eu tenho que me acostumar com esse freeman correndo véi. Vai dar muita bosta. Deixa eu já dar outro save aqui ó. Vou pular... Uh! Esse menino! Ai carai mano! Jurei! Jurei que eu tinha... Tem nada aqui. Ai! Tem aparelho mano! Jogando muito já! Jogando... Ai carai! Matei! Matei véi! Olha! Esse moleque tá junto! Eu achei que tinha algo atrás de mim mano. Na moral véi. Olha aí! Nossa! Cafeteiro que bonito! Café! Fucking café! Eu quero café! Eeeeee! Café! Ae! Bonito! Vou ver se separar que eu sentei um arroto. Nem importei com o arroto. Esse arroto foi uma bosta. Tem que passar ali pra cima. Ficou meio bugado. Ai! Fudeu! Ai! Para! Para! Sai daqui! Ué! Não parou de me atacar do nada mano! Pera aí! Vem cá! Eu vou tirar ele pra cá. Pra eu não gastar a minha granada né. Oh! Shit! Falou! Ai! Tem uma ali véi! Sai! Ai! Minha vida! Olha aí! Ah! Por favor! Por favor! Sai daqui! Ah! Véi! Aqui vai ser um... Tá! Foi! Não! Não! Nossa! O headcrop caiu lá! Não! Não! Ó tio! Não! Não esqueça de descargar! Vai dar bosta aqui mano! Eu preciso de vida! Aqui! Tio! 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 Ai! Tio! Não quero mesmo que ele! O que será que tá falando aí? Não concordo? O que? Não! Cê... Peraí! Tio! 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 Tá! Tio! 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 Eu preciso de uma metralhadora Alguém, alguém tem alguma arma Boa Tá certo, tá certo, a magna não é boazinha Mas né, né, né Eu preciso de uma arma melhor Ó, 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 ajuda Ó, ajuda aquele querer Ó, ó, tu ajuda, seu monte de bosta Tu não entende os bagulhos Né, fera Tu não manja A sorte minha que era só um Agora, agora a putainha vai começar, mano Ah, finalmente, mano Finalmente eu vou poder ser free, mano Olha aí, quem lembra desse elevador Sim, era o elevador que bugava no Half-Life 1 Mentira Alguém lembra, isso faz anos Mas quem lembra, obrigado por lembrar de mim Obrigado Vocês tocam o meu coração E esse load infinito também É, ué Olha a mão do Gordon, ué Olha que louco Ó, mano, para, ele matou o cientista É sorte que eu posso matar Cê é o bichão mesmo, hein, doido Falo mesmo Ah Gente, era o que eu errei Mas eu não tô bem Half-Life Como é que eu pude errar um tiro desse? Ai Porra, tio, tu vai apelar logo e não lança a granada Sim, sim Ué, mas esses mal aparecem na série E já tá assim, né Já tá explodindo Ah, ó Olha o cientista caindo ali Toma Arba, ele tomou na cabeça Olha lá, olha lá, olha lá Toma Fica quietinho, fica quietinho Shhh, shhh, tô jogando muito, tô jogando muito Nossa, velho Nossa, eu tô me sentindo Freeman Cara de maluco, ele tem, né Cá pra nós É, ué Ó, lança a granada do viado não dropa, né Mas pra atirar na cabeça do Freeman É outra coisa, né Outra história Não, não Ah Ai, ai, ai Porra, a craca Não pode comigo, porra Pra que lado? Acho que é pra cá, né Aqui é mais bonito Ah, é Pode crer, tem que vir pra cá Ah, pelo menos a parte aqui Onde o Freeman Tive tanto efeito Oita, porra Nossa, olha O Hitcrap entrou dentro do bagulho, velho Começou já os bugs, velho Já começou Todo episódio é um bug novo, mano A cada episódio de Black Mesa Eu descubro um negócio novo Vivendo e aprendendo com o coveiro Olha Vou ter que subir ali Ah, é Pode crer Esse lado aqui é o certo mesmo Tem que ir Ei, porra Cudeu Ó Nossa Primeiro Primeiro o scope bugou O scope é assim Ele aproximou Nem eu entendi, velho Já começou Começou o jogo, velho Todo vídeo é assim, velho Vocês que acham que eu tenho impacto com o satanás Era mentira Porra, é verdade, mano Eu sou da maçonaria e nem sabia, velho Meu Deus Que loucura Pera aí Acho que eu vou atacar mais um aqui Ah, foi lá Ah, pode Se for ali Ô, bodega Acho que não Deu boa coisa Sobe Porra, mano Tem um ali, acho Olha lá Ah Vai pra lá Opa E aí, galera Você não sabe de nada, cara Olha aí, ó Como é Você não sabe de nada Você sai com ele no fogo assim Que nem eu, porra Você não é o protagonista Eu que sou Tinha um pra cá, não tinha? Olha E aí, tio Oi, caralho Olha o meu daqui E aí, caralho Olha aí Pô, caralho Olha os malucos Coi, 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 coi Coi, primo Coi, primo Ih, hi Cadê seu piado? Peguei, peguei, peguei Tem mais um Tem mais um Tem um pra cá Tem um pra cá E atira a granada Nossa, você punha pela granada Mas eu tô preneco Caralho, eu jogo muito Jogo muito Uh, uh, uh Uh, uh Heavy Metal Olha lá A gente passou ali embaixo Mano, olha aí Olha, estão passando por outros lugares Descobrindo Black Mesa Uh, uh, uh Que? Morreu Ah, não, não, não Tem um elevador aqui, velho Tem um elevador Tem um doente Ô, tio Tá apelando o D12 já Ah, mano Agora sim, agora sim, velho Agora, agora Vamos comer vagina, velho Ah, não Na verdade é esse o elevador Que buga, velho É, era esse aqui Ai, cara Um Uma dica pra quem nunca jogou off-life Vai jogar Eu que eu duvido muito Ah Ah Isso aqui Que eu vou ter que correr dos helicópteros agora, mano Assim, Freeman É uma vida louca Ele corre de tudo, velho E essas gás Mano, que da hora Que detalhe ali na mão, velho E outro load Ó, começou Começou a música épica, velho Vou até Vou até me calar aqui Pra vocês ouvirem Até o ano ali Até chegar ali em cima Pegar as arminha Ó a treta, mano Ó a treta Cadê? Cadê? Tem uma nocreve Boa 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 Falou, mano Falou que aqui é Freeman Trenério Uhul Ó lá Ó, que bonito aquilo, velho Que bonito Vou gozar Daqui a pouco, mano Eu não tô excitado Cadê? Eu sempre gravo Eu sempre tô gravando Eu tô excitado Mas isso é outro Olha lá Espera aí Ai Tô Não Ó, papá Faz um maluco ali em cima Ai, cuzão Errei Errei Nossa, vai Vai, vai Tá, deixa eu vazar aqui Antes que eu morra Cadê? O caminho certo é aqui Falou, falou, falou Quem não sabe O jeito certo é pra essa parte Tem que ser correndo Mas eu Tava no tiro no momento, velho Debra tudo aqui Acho que já dá pra Descer aqui Descer Ai, deu bom Ai, ai Que bom Nossa, eu ainda sobrevivi Olha Hoje eu vim Não dá nada, mano Olha o rock, velho Ai, 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 mano Agora eu preciso de vida E eu ouvi Esse governo Quase eu já perco a vida Mas munição é Foda-se, mano Falou, falou Aqui é Freeman Aqui é Freeman Coveiro, né Mais de um momento Impossível Esse é o tal do Mula Ai, mano Que coceira no meu saco Ah, legal Mataram alguém ali, velho Ah, cara Eu não quero tretar aqui, velho Porque se eu tomar um tiro Eu já era, velho Oh, hein Ih, tinha outro Revelar minha posição Opa Opa, tio Tio Era isso Que eu Eu juro Eu juro que apertei o botão Errado, velho Nossa, mano Não foi por querer, velho Ah Ah, tio Eu ia até agradecer aqui Nossa Me deu até um Olha, voltamos Cuidado onde é que inicia o vídeo É Eu acho que eu vou gravar Até chegar no primeiro boss do jogo, velho Não vai levar muito tempo Então Partiu Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Tem que vir pra cá Ou pra cá Coveiro e suas dúvidas, né Olha ali Como é que vai Ah, tu não atira pra cima Você fodeu Tá botandozinho Coceira no meu ouvido Fiz um aqui Ai, caralho Fodeu Corre, corre Corre, corre, corre Quase, mano Boom Vou pular aqui Errei Era pra cair em cima das caixas Mas tudo bem, mano Tudo, tudo, tudo Vocês me perdoam, né Eu não sou um perfeito Jogador de Half-Life Mas tudo bem Vamos lá Ô, mano Se vir outro load aqui Eu vou ficar meio triste Porque é só load nesse jogo E achando que o Black Mesa Ia se escapar desse load Até o Half-Life 2 Até o Part 2 Tem essas porra Opa Cadê o carrinho Ó o carrinho aqui Ó que beleza Cadê os cachorrinhos Eles tão mais pra lá Não, na verdade Eu acho que eles vão spawn Não Ataquinho vir aqui Munição Olha que beleza, velho Estamos nos equipando bonito Não tem que atacar aqui Não tem não Então Partiu, mano Olha o rolezinho Olha o carrinho Acelera essa porra De carrinho Ai, fui Pão Morreu Morreu fácil Toma Até, mano Jogo muito Jogo muito Errei Errei Pão Assim eu vou gastar Errou Sou zoeiro Sou zoeiro Ué, ué E morreu Eita De novo Ai Não é nada Calma, calma Eu tenho que ir pra onde Que eu não lembro Partiu, vamos pular aqui Jump Até que é bom Não apertar shift É só É uma questão de costume Vou fazer um jogo DQ agora Comei Ah É só Só se acostuma com shift Até o ponto que o jogo T joga O jogo T joga Nossa, olha a frase Bonita E vai ter outro load Ou não Acho bom mesmo Eita, é uma crack Ai Ai, caralho Sai, cuzão Porra Mano O efeito desse ácido É bonito pra caralho Mano Não tem nem o que falar A gente vai ter que se ver Mano, olha O cenário é bonito Pra c... Porra Oi Tá, tem que ir aqui Nossa, nossa Olha só Olha só Coveiro fadão Mano Aqui, ó Não, tá, não Ah, cês não me acertam Tão facilmente Me acertaram Que mentira Ai Ah, jumento Atira aí, caralho Clusão 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 Agora sumiu o filtro Eu, chegão Susto Ai, cara Ah, gangue Não mudou Doce Pera aqui Fudeu Ai, ai Estupro não Pera aqui Aê Mano, na moral Esse alien ficou foda Pra caralho Cachorrinho Mano Não é só alien Mano Eu chamo de cachorrinho E vocês também Deverem começar a chamar É uma moda Isso Todo mundo tem que ser modinho Ah, não é aqui ainda Que vai ter zoom Obrigado pela munição Tio Outro guarda morto É Aí você virou Caralho, velho Sai daqui E a gente vai Ir pra Pra aquele lado Batei A gente vai pra aquele lado E Acho que a gente vai ali também Ou é um Ai, caiu Coisa, eu caí Ou é embaixo Eu não lembro Eu só sei que a gente vai Andar por essas passarelas Mas acho que vai ser no próximo episódio Porque eu não quero matar esse boss agora Oh, caralho Bom Opa, e aí tio Ele tá falando pra gente Usar combustível de foguete Olha só Aqui tá aí Mano, jubileu das paradas caóticas E aí E aí E aí, mano Não, não Ô tio Oh Aqui, ó É assim que a gente vai matar ele A gente vai botar fogo nele Cadê Cadê o guarda que tá aqui Vem aí, cara Ah, nem Tá, ele tá falando lá que Os cientistas desceram E Olha De granada Nem eu lembrava que tinha tanta granada aqui Ó o cara lá Ai, minha vida é tão chata Eu acho que eu vou me matar aqui nesse boss Como um bom figurante Ai, puta que pariu Ah, né Mas é isso aí, pessoal Eu vou parar por aqui o vídeo Eu não sei se ficou longo Ou curto Whatever Mas espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dê like Se gostaram, imagina Seu vídeo é favorito Simplesmente comente o que quiser Qualquer nóis Qualquer putaria E passem nos canais Na descrição, por favor Então é isso aí Eu vou ficar por aqui A gente se vê no próximo episódio De Black Mesa Eu vou ir no mesmo abraço E eu fui A gente se vê no próximo episódio